Estou acertando aí, vai. Oi, ó. Ai, sim, hein. Ai, não. Ai, não. Pode depreção. Vire à esquerda. Ai, sim, hein. Ai, não. Opa. Quase bati. Podemos ir. Isso aqui, ó. Vamos lá. Nossa, o que isso aí está apertado aqui? É, não tem. E ir para... E ir para o canal e ir para os paredes. Isso ainda há muito espaço. Vire à esquerda. Você arrumou seu fone? Uma vez você falou que estava zoado, né? O fone quebrou, aí eu comprei outro. Tipo, há mais ou menos um ano atrás, você falou quebrou. É, é isso mesmo. Então, um dos motivos também do meu serviço foi isso. O meu fone tinha quebrado, aí... O fone é zoado demais. Ixi. É mal fone. Ah, isso é verdade. Eu gostei. Você comprou USB ou P2? Não, comprei um p... Um fone de celular mesmo, porque o meu notebook, ele... É entrada única. Ah, tá. Aham. Nossa, aqui é um apertado. Nossa, é mesmo. E agora para entrar aqui? Ah, tem que abrir bem aqui. Ah, já é. Ah, já é. A gente está pegando. Ai, ai. Amanhã. Amanhã acho que eu consigo entrar. Nossa, sim. A hora que você foi buscar lá, ó. Foi o horário que eu não vou trabalhar. Cheguei lá, seis e quarenta, vai. Nossa. Peguei. Não era nem sete horas que eu estava saindo. Nossa, aqui. E aí, cheguei aqui, sete e meia. Tipo, foi super rápido. Não tinha trânsito. Nem para voltar para a sua casa? Não. Ah, que bom. É, mas é porque eu acho que hoje é feriado, né? Ah, é verdade. É verdade, né? É meio feriado, né? Muita gente trabalha, né? Eu acho que... Mas eu acho que... O banco funciona, né? Muita gente acho que trabalhou, mas... Mas... Aham. Estou indo para a mesma hora que eu fui. Hum... Hum... Peraí... Como é que se acelerar dá para esperar o futuro, né? Ah, estamos vindo aí. Estou indo aí já. Cadê o menor? Estou me lendo bêbada ali, se der, ultrapassou. Estou me lendo bêbada ali, se der, ultrapassou. Ha, 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 ha... Ah, não fico. Ah, não foi. Não faz com você por caso, ó. Eu não, eu estou atrás aqui. Melhor para o caminho. Tá. Pode passar, menor. Ué, onde ele... Ah, não é ele, não. É um outro caminhãozinho. Não, é um outro caminhãozinho. Pô, deixa eu perguntar pra vocês, vocês não estão escutando a minha música pra apresentar não, né? Não Então era do fone mesmo que estava quebrado Não, que lembra que vocês estavam falando, ah, alguém está com música, não sei o que Poderia ser o fone que estava quebrado Eu estou ouvindo que você está escutando o filtro De cabelo aí, mas... Aí você está me ouvindo Eu não vou ficar falando assim Você está me ouvindo, eu vou dar uma boa vontade de jogar e você fica me tirando Estou ouvindo panela véia São putos, até você, mano Panela véia, pô, goi, mano O menor não sabe nem o que que é isso É, eu sei o que que é isso É o Sérgio velho É isso A única coisa que eu sei é... Porque aí era das épocas que os dinossauros viviam na terra ainda Os faraós Até os X-Men 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 O que é que eu sei? É do Cravo? Ah, é... Agora eu cansei Siga em frente E o My Summer Car, meu irmão Tá lá Já colocou o capô no carro? Nem, nem entrei lá hoje Ixi Ah Eita Eita O Caminhão O Caminhão O Caminhão O Caminhão Os Caminhão Tá abusado Você viu? Nossa, mano Hã? Cara de pau É... Não É carga de pau Né? Caraca Caraca Que é isso? Direita Direita, Dani Direita Pode ir melhor Ainda que você não vai passar aérea Caraca Caraca Antigamente os bots não fazia isso, né? Não, meu Trocar a faixa pra esquerda Caradura, né? E não tinha nada na frente dele É, não tinha nada Mas é porque eles estão tipo BR Não tá nem aí Esses dias eu peguei um Uber O cara ele Ele tava acelerando um pouco pra passar O cara dele Ele tava na faixa da esquerda Ele tava na faixa da esquerda Viu pra passar e Cair na direita Aí o cara da direita começou a acelerar Pensei que o cara racha ali Aí não deixa o cara entrar? Não, não deixou não Ele foi embora Não, tá brincando Ahn Ahn O senhor é isso mesmo Acho que não é caso, mano É um acidente, né? É Acho que não é caso, mano É Triga aí em frente Parece que a Dani A Dani dirigindo Não dá passagem pra ninguém Ah, vá Ah, vá Ah, vá Ah, vá Vai dizer que Tem que ficar em duas faixas na pista Ah, também Ah, também Ah, duas Eu tô achando É pra andar em cima Tipo assim Putz, grila Oxe, quem é esse caminhoneiro que tá jogando aqui pra cima de mim? Oxe O caminhoneiro bêboa daqui, ó Não sou eu Ah, é você Não, mas eu não bati não Bateu aí, não Não, não Não, não Você que eu tô jogando aqui pra cima aqui Ahn Bolado aqui, eu falei Tá curto Nem vi que era você Porque o meu tá sem nome aqui no... Agora sim, ó, caminhoneiro bêbado Toma cuidado, hein Nossa Ficou jogado com acostamento Ah, vá Nossa, olha o caminhoneiro, o Bebo tá pisando suja hoje, hein. Nossa, isso é verdade. Eu vou encostar. Pode ir, Menor, pode ir. Pode ir, pode ir. A gente tem um carrinho azul aqui que tá fazendo zigue-zague na mesa. Tá ultrapassando o caminhoneiro bêbado. Olha, o carrinho azul veio bem rápido, rasgando. Liga em frente. Chegou a caminhoneiro azul. Ficou devagar. O que? É, ficou devagar. Eita. Eita. Nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Diminuiu a velocidade aqui, quase que... Fica, cara. Fica. Não precisa desligar. Você devia para o acostamento também ou, Biscuri? Quase que eu bati no azul. Fica. 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 Nossa, você tá deixando o menor para trás. É, eu vou ter que segurar para passar isso aqui. Fica. 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 você bateu no carrinho no caminhão vermelho no caminhão vermelho ai ele parou ai cadê o menor ixi ele ta bem pra trás ah não ta atrás do obscuri não ta atrás do urso vim 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 Um avião aqui parado. É, só dá pra ver com a câmera 2. Ah, tô vendo. Oxi! Meu! Eu tô curioso. Bora, bora. Ô, louco. Ô, louco. Se você brecou, eu bati atrás. Eu não brequei? Não? Não. Não era eu, não. Eu tô lá próximo, gente. O que era? Você era um discurso. Eu tava na câmera 2. Aí tava olhando pra trás. É. Camineiro mesmo tá rasgando aqui a pista, mano. Fala igual o Sérgio Sacani. Rasgando os céus da Flórida. Mas no caso é rasgando a pista da... É. O Space Today, né? Isso, isso. O Gordinho lá manja, hein? É. Entendi. É. Sérgio Sacani. É. O que aconteceu? O que aconteceu? Te fechei? Fechou legal aqui. Também estava chegando por hoje pela direita, né? Estava. Estava. Não, mas você tem que manter a sua faixa. Você não pode. Virem a direita. O que o Caes falou aí já tá se concretizando, ó. Ou melhor, é real. Você não mantém a sua faixa. Virem a esquerda. Não, eu ando em cima da... Virem a esquerda. Ou a linha fica no meio do caminhão. Acabamos. Ô, preu... O que aconteceu com o seu pé? Deu uma engasgada ali na entrada. Deu mesmo. Hã? O meu? É. Ué. Estranho. Boa tarde, Le. Faz igual ao Caes. Chima o Hugo. Será que o Le vai entrar aqui? Marias. Aparei bem. Aparei bem. Tarde, beleza. Parece que parei torto aqui. Marias. Ele entrou? Entrou. No comboio? Ué. Não apareceu aqui pra mim, não. Ô! Tá tuerto, senhora. Tá tuerto. Tá, mas vai assim mesmo que deu pra estacionar, então vai assim. Tá. Tá.